Música Alô Brasil! Estamos aqui iniciando mais um programa na nossa TV Cric Brasil, Ramos do Jéga e Tatuco, mandando um abraço para todo mundo ficar sintonizado com nós E vamos agradecer a Deus por mais esse momento tão bacana, tão especial Que nós recebemos a autorização do nosso Senhor Jesus Cristo para fazer a nossa cantoria E hoje no rancho só tem gente boa Hoje está o trio com fé O caboclo andava dois mil quilômetros, o outro andou mil e pouco Para vir aqui no nosso rancho e mandar moda graúda para o cumpadre e comadre Aqui do meu lado está os três caboclos no sertão Ei, Zé Trovão, Zé Ramos e Tchãozinho da Zanfona Um prazer muito grande para você novamente aqui Hoje é uma honra muito grande a nossa A minha principalmente, você que é uma pessoa que aprendi a admirar você, gostar de você E não tem palavras para te agradecer, o tanto que você já ajudou nós e está ajudando Eu sempre falo, você não é, não fala, você é meu amigo não, você é nosso padrinho, é nosso irmão, é nossa família Muito obrigado, vocês merecem, vocês não tem de agradecer nada Porque a qualidade de vocês, a sua harmonia, a sua canção são moda que fica no ouvido do povo E meu amigo Zé Ramos, é tudo Zé É, só tem Zé e Tchão, né? É, Zé e Tchão Pois é, Jeca, para mim também é uma grande honra estar voltando aqui novamente, né? A gente fica muito feliz por vocês estarem dando mais esse espaço para nós, né? O Trio Vale do Araguaia E que Deus te abençoe muito que você É o que você está fazendo, né? Para nós, ninguém faria É, a gente não faz nada sozinho Eu quero agradecer a direção da TV Clique pelo carinho comigo E de me autorizar e eu fazer aquilo que tem que ser feito com a dupla, com o trio e vocês Então, vocês dois é de Goiânia? É, nós somos de Goiânia, né? Nascemos no interior e moro em Goiânia há muitos anos, né? É, que aí... Eu já tenho 30 anos de Goiânia, só que nunca esqueci meu interior lá, né? Montes Claros Tá certo, não nega a origem, não Deixa eu falar uma coisa para você E o gaiteiro de vocês é o... Tchão Gaiteiro Tchão Gaiteiro O Tchão... Deixa eu falar, da onde que o Tchão veio? É, pode falar bom dia, pode falar bom dia, só um alô, só É porque esse programa nosso passa... Obrigado Tchão São Joaquim Alô São Joaquim e Mato Grosso Um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso programa Rancho do Jeca e Tatu Com esse trio que já está na boca do povo Graças a Deus E graças a vocês pelo carinho com essa rapaziada Como é que está a carreira do senhor? Toma a benção Hoje é que graças a Deus a gente... Eu sempre sou uma pessoa que eu falo sempre Eu tenho muito mais a agradecer a Deus do que pedir E com nós não está sendo diferente Para começar, Deus já colocou você no nosso caminho A maioria no nosso caminho para ajudar a gente Divulgar o nosso trabalho E deu força para a gente conseguir fazer um trabalho Que graças a Deus está agradando o povo O nosso prazer maior do mundo é isso E nós estamos dando conta de agradar o povo Agora vocês têm uma pessoa muito especial Que gosta muito de vocês Que trabalha forçosamente dia e noite Todo dia E o Zé Trovão, o Zé Rão, o Tchauzinho Que é Maria Soares Maria Soares é funcionária da emissora Minha companheirinha, minha alivinha Que contrata, que contrata Que convida os artistas a vir Fazer parte dessa cantoria nossa Então a gente fica feliz E falando isso, deixa eu passar o telefone da Maria Soares Está marcado num papel aqui Eu vou passar agora, eu não posso esquecer depois Se eu não falar Eu sei que vai acontecer coisa feia Porque ela xinga É assim? Ih, nossa Ó, o DDD dela é 11 É 11, 011 011 E o telefone é 974-97-5496 Maria Soares Maria Soares Trabalhadeira Ô Maria, um abraço pra você Você é uma pessoa muito especial pra nós Estamos muito felizes de ter você Olha ela na tela aí, ó Aê, legal Maria Essa é uma pessoa querida Todo mundo, quando é artista Conhece, todo mundo Falar em artista Eu quero mandar um alô pro O Mário O Mário O Mário é lá de Mário da Silva Deixa eu ver o que é da Silva mesmo É Mário É da Silva, né? É Mário Silva Lá da cidade de Capão Bonito Um abraço pra você Capão Bonito pra todo mundo Tá na hora de ele cantar já? Ah, vamos botar mais um papinho Não é sempre que a gente se vê, né? Você falou de Mário Silva Tem um grande amigo nosso Fã seu incondicional Que o dia que você for lá em Goiânia Faz o que puder pra te conhecer Mário Silva Lá em Goiânia Ah, eu vou Nós vamos tá lá Do dia Dia 15 nós vamos fazer Vamos viajar Aí nós fica até dia 20 Gravando o programa De uma dupla boa lá Dari e Darlene É Nossos amigos Olha Darlene Você precisa estar com nós aqui, meu filho Aqui é mundo É mundo Nosso programa É o programa que Ajuda a consagrar Os bons artistas Porque o artista meio fraco Não tem como ser consagrado Porque não tem mercadoria Agora Olha Darlene Nós vamos tá juntos Que Deus quiser Dia 20 Que é numa segunda-feira É isso aí E você tá contente com a Carlinha? Moço Graças a Deus Viu, Jeca A gente tá muito feliz E Tem acontecido De vários Radialistas Através do grupo Da Tina Divulgações Outros grupos É, a Tina A Tina é nossa coleguinha É vizinha minha lá no Paraná Pois é, gente Boa demais E grande amiga da gente E abraçou Essa causa Ajudando também O Trio Vale do Araguaia E vários radialistas Estão tocando E às vezes Aparece algum Que entra no meu Meu PV E fala Tô tocando música de vocês Então a gente tem que agradecer Todos os radialistas Do Brasil inteiro Depois a gente vai tá falando O nome de alguns Que a gente vai tá lembrando Os que não A gente não lembrar A gente agradece É, dizendo a geral A todos os radialistas A imprensa Escrito e falada É verdade Porque nós sem vocês Nós não somos nada É Esse programa de hoje Nós vamos oferecer também O Alair Lá de Esqueci assim Mauá Mauá, né Não é Mauá da Serra É Mauá, né Mauá, B.C. Tem Mauá lá no Paraná Lá é Mauá da Serra Então O Alair Nosso abraço Também tá Entrou na equipe Do Zé Trovão Zé Ramos E o Tiãozinho A gente fica muito feliz Ficamos conhecendo ele Hoje Vai fazer um trabalho Muito bom Nossa A gente agradece Ele é muito entendido E muito educado Isso é Deixa a gente feliz E eu tô muito feliz Porque eu recebi aqui Trio Vale do Araguaia Ficou boa essa capa É uma capa que é difícil Mostrar Na televisão Porque Tá classificada Ela dá brilho Ela vaza Não tem como você mostrar Teria de ser mais ou menos Igual esse aqui Aí você podia mostrar Aí não dá o Foco Nada Aí É O homem é sabido Sabe tudo É Reflexo E continuando Continuando Com o seu assunto Nós queremos agradecer Também muito O dono da gravadora Que lançou a gente Com o nosso amigo Ney Ney não É da Águia Music É isso aí Lançou em todas as plataformas digitais E a gente fica muito feliz Que nós Juntamente com outros artistas Que ele lançou Nós já estamos aí Com 287 mil inscritos Muito bom Hoje a internet Ela dá um Dá um embalo Muito bom No artista Nós tem uma dupla Muito boa lá Das Minas Gerais Que é o Marcos Paulo E Fabiano Eles mandaram Um tape deles Até Eu vou avisar A Maria Soares Para deixar Lugar para a próxima Gravação Que eles vão descer De Minas Para fazer o programa nosso Que eles gostam muito Do estilo Do nosso programa E o cigano Da cidade Era de Paiqueria Agora está morando Em Londrina Assador de carne dos bão Maru Silva Eu já falei lá Capão bonito E aqui E aqui O Everson Catiguar Oh Catiguar Um abraço Catiguar É um secretário Que vende show Sabe E eu estou sempre Trabalhando com ele E eu não fico parado Quando eu penso Que não Que eu quero Chutar lata Ele fala Não Não vai chutar lata Não Você vai vir Trabalhar aqui Que nem aqui Lugar para você ir Gaúcho Guapo Da cidade de Barilha A produção Estava fazendo Cosquinha da barriga E queria ir para cantar Já Eu conheço Léo Léo Ribeiro O Léo Ribeiro E o Pirani Lá da Bahia Também Na próxima gravação Está junto com nós Nelson Trantini Grande cineasta Grande cineasta Um projeto maravilhoso Para nós fazermos juntos E o Luiz Alvin Vai ver a conversão Isso O que tem de cantar O que você escolheu Para cantar Bom Nós escolhemos aqui Hoje nós vamos cantar Música nossa também Né Zé Com certeza Uma composição do Zé A primeira música É de hoje Essa é a composição minha De uma amiga minha Grande amiga Um abraço para você Chamada Zé Zé Procópio Lá em Goiânia Como é que chama a moda Isso é tortura Isso é tortura Zé Trovão Zé Ramos E tchauzinho da gaita Deixa cair Que a moda é boa Ó É daqui ó É daqui Assunta só Assunta só É moda boa Demais A quanta Música Quero que você entenda O meu jeito de viver Eu já não posso mais ficar sofrendo por você Tenho sofrido tanto a ponto de enlouquecer Estou perdendo o sentido Já não sei o que fazer Não faça assim Tenha dó de mim Não tenho visto amor igual em nosso mundo Pare com isso Seu compromisso Foi de viver sempre comigo amor profundo Faz tanto tempo Que eu te amo E que chamo E você quer pisar em mim Mas que loucura Isso é tortura Eu não aceito Nosso amor chegar ao fim Quero que você entenda O meu jeito de viver Eu já não posso mais ficar sofrendo por você Tenho sofrido tanto a ponto de enlouquecer Estou perdendo o sentido Já não sei o que fazer Não faça assim Tenha dó de mim Não tenho visto amor igual em nosso mundo Pare com isso Seu compromisso Foi de viver sempre comigo amor profundo Faz tanto tempo Que eu te amo E que chamo E você quer pisar em mim Mas que loucura Isso é tortura Eu não aceito Nosso amor chegar ao fim Moda bonita Moda bonita Essa cheira capim Essa é o caboclo Toma um caneco cheio E tem gente que tá gostando Dessa música Ela tem um conteúdo Muito bom Musical Parapapã, pararará, pararará É verdade É um conteúdo De grande valor Chonada, ela chonada Chonada, viu E as vozes vocês combinam A primeirinha vai E a segunda vai atrás E a gaita vai também Tudo junto Então isso deixa a gente Às vezes vocês pensam de agradecer Nós da televisão Mas nós que temos de agradecer vocês Por essa sabedoria Por essa coisa bonita que Deus deu pra vocês Que é cantar Cantar não é gritar Cantar é técnica Então você que está em casa E quer cantar, aprende a cantar Sozinho Sozinho você aprende E se você goste, você vai aprender Porque a música, ela ensina A pessoa automaticamente É verdade Essa música de quem que é do fã? É composição minha e da minha amiga Zezé Procópio Ah, Zezé Procópio de onde é? É de Goiânia também Eu quero aproveitar Vizinha nossa lá Eu quero aproveitar Essa oportunidade Que vocês estão me dando aqui Para poder falar E mandar um abraço Para Lázaro Lá de Goiânia Uma moça que está sempre ligada Agradecendo A minha vida A minha saúde E está sempre Falando da gente Então isso é muito bom Eu quero mandar um abraço também Para o meu grande amigo É o Pedro Gaúcho O Pedro Gaúcho É uma pessoa que eu aprendi a gostar Embora não conhecendo Mas nunca é trabalhador Uma parte Tem muita vontade de viver E honesto Então Estamos juntos No dia 19 Um dia 20 A gente vai lá Vocês não saem da cidade não Porque eu quero ver vocês lá Estaremos juntos lá Se Deus quiser Eu quero com o meu abobrinho Aquela abobrinha Que a Dona Maria Abobrinha de homem Você bate e me faz com o homem Entendeu? Eu sou do meu abobrinho A Dona Maria Prepara Não vai mandar E sair de casa não Viu? Não, não Não vai não Porque não O Zé chora Agora aqui é tudo Zé E outra Zé Maria A mulher A esposa A esposa do Zé Trovão É Dona Maria da Penha É a mulher da lei A esposa Mulher de pobre Você já não é pobre mais Você já Agora É a esposa A esposa do Zé Do Zé Zé Ramão É Maria também Sogra Maria de Ai, ai Maria das Dores Maria das Dores Maria das Dores Acontece de ter alguma dor Parece que é O nome puxa É O Tchauzinho Maria do que? Tem Maria Meu Deus do céu Segura Zé Segura Maria Tem muita Maria É muita Maria É muita Maria E falar na Maria Eu quero aproveitar Jeca Pra não esquecer Não podemos Jamais Agradecer Nossa amiga Maria Soares E ela Ela busca a gente Estou aqui em tal lugar Aqui em São Paulo Ela vai lá buscar Então Desde a primeira vez Já foi assim E ela nunca abandona a gente Ela conhece bem Deus abençoe muito ela Ela conhece bem a cidade Ela Não precisa pedir pra ela 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 parece que ela Ela sente o que a pessoa precisa Ela se oferece E faz Meu coração Vai Vai lá Eu tenho vez Quando eu preciso De ir embora De ônibus Ela leva eu Na rodoviária E fica com um pedaço de pau Desse tamanho Perto de mim Como se diz Não chega não Porque esse aqui é o Jeca Enquanto eu não entro no ônibus Eu não sei se ela Tá cuidando Às vezes Medo de eu Estar no ônibus E voltar pra casa dela Ou ela quer cuidar de mim mesmo Sabe Porque tem gente Que você tem que pôr dentro do ônibus E mandar trancar a porta E já tchau E tal E a pessoa desce ou não Às vezes Não vai embora Não Maria Soares É uma pessoa muito maravilhosa Na pessoa da Maria Soares Eu quero agradecer A Maurício A Maurício E a dona Anja Que são o diretor dessa casa E notícia Essa é a casa Que tem a notícia correta Positiva É verdade Porque nós Nós estamos crescendo Junto com essa emissora Isso é verdade Eu também quero agradecer muito A Maurício E Deus abençoe muito A vocês E a gente Fica muito feliz Por esse espaço Juntamente com você Você estendeu a mão pra gente A TV Clique também Nossa amiga Maurício É que vocês têm qualidade Vocês são Bom profissional Já vai pra cantar outra vez? Não É isso que a gente vai conversar mais O que o Tiãozinho faz da vida? Ah você mora numa cidade pequena São Joaquim é pequeno? Pois é Deve ter uns dez Então vamos mandar um alô Para os seus amigos Põe o microfone bem na boca Assim ó Vamos mandar um alô Para os seus amigos Como é que o Tiãozinho faz da vida? Como é que chama o seu irmão? Adolia Ó Adolia Você deixa o seu irmão com nós aqui Que se nós mandar ele Depois você cria Aí fica tudo em casa Você ainda tem mãe ainda? Família? Pai? É Já foi embora né Mas então a felicidade nossa Tião É Sebastião Mas é contigo por Tião É um dos gaiteiros renomados Já tem seus cabelos brancos Sempre dando atenção Para as notas Para as bojões Como eu Toda vida toquei gaite Toda vida toquei A sanfona é o instrumento mais delicado E a viola Com dois instrumentos Que o valor é dobrado Depois vem o violão Porque o violão precisa Ter um dedilhado muito bom para tocar Como a viola tá Agora a gaita A gaita você faz uma festa Com a sanfona só E um pandeiro Agora a viola é mais difícil Você fazer sozinho E fazer a gente dançar Agora a gaita é fai A gaita é fai Que vida gostosa é a lida da roça Na minha paioça Lá no cafundão É, a vocação A vocação Ela se faz de professor Porque se você Eu nasci na beira do corvo Saí pro mundo Essa história eu já contei Há várias vezes Tem na minha biografia Carpino, palhada Carpino Pra depois o cara Entregar a sanfona Trabalhei o mês inteiro Quando eu saí lá em cima Carpino Fui lá embaixo Buscar a sanfona Na casa do cara Falou Não, mas é o mato Tá mesmo aqui O mato cresceu Choveu, cresceu Tudo Tipo de Carpino Tudo Aí tinha uns companheirinhos Jogando bola Falou Não vai ajudar O monte Tá esquecendo Eu pegar a sanfona Pedei a sanfona No meio dia No sábado Fui tocar no canamento Na fazenda Na fazenda Belmonte Fazenda está lá Ainda tem gente A gente faz 50 anos 55 Foi 50 50 eu faz 60 anos É É Fui tocar o baile O baile de casamento Lá eles põem uma cadeira Em cima da mesa E o sanfoneiro Estou bem em cima E foi um tal de alistir De um morelinho Com um pandeiro Feito de cor de cabrito Sim E aquela Aquele guisa Era de tampa de garrafa Batia Fazia E punha um prego E lá foi Aí tinha um saco de paia Ah O policia O coro Acabava Não tinha som Aí tirava a paia Tinha um cara Só para acender o fogo E chacoalhava Punha o pandeiro Para tudo E chacoalhava Foi batida Tum 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 E a música Que tocava O tal de peixe vivo O cara Suceno Para tudo Tum E durido E durido Aí sanfoneiro E a taia E a vai O peixe vivo Não tinha que conseguir Matar o peixe Agora vai A valsa E vai O cara Tinha 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 Este vivo No povo Saiu dali Tinha o melhor Sanfoneiro Você vê como é Vontade É Pessoa tendo vontade É o dom divino É o dom divino Já é para cantar Vamos cantar mais uma música Olha a outra música Agora é a composição Do meu parceiro Fala parceiro Mas essa música Vamos gravar Cantar E agora é uma música Tive o prazer De gravar ela No nosso trabalho Eu não sou Compositor não Mas Deus me deu inspiração Eu escrevi ela Ué vai Com certeza Ficou bobo Porque você tem conhecimento Eu vou mostrar ela Para todos os seus ouvintes E a nossa secretária Vai fazer o dom divino Para gravar vocês Gravar nós juntos Aqui um pedaço Isso E não grava muito Então fica pesado E depois não vira É verdade Como é que chama A mesma música É História Real História Real Com quem Zé Trovão Zé Rampa E tchauzinho Da gaita véia Chega o dedo Que a moda é boa Abre a mala E sorte o som Fica fora Fica fora Estou Estou caminhando Para o final da vida E nessa estrada Todos vão passar Não tem outro jeito Nem outra saída Cedo ou mais tarde A hora vai chegar Muitos não preparam Para sua viagem Esquece a bagagem Na hora de embarcar E quando chegar Na reta final Vai perceber Que o pecado mortal Forma uma barreira Para atravessar Meus irmãos Ouçam o que diz o nosso Criador Nós precisamos De paz e amor Para não ficar Vagando ao é Meus irmãos Aqui na terra Somos passageiros Pra salvação Não existe dinheiro A maior riqueza É um lugar Lá no céu Estou Estou caminhando Para o final da vida E nessa estrada Todos vão passar Não tem outro jeito Nem outra saída Cedo ou mais tarde A hora vai chegar Muitos não preparam Para sua viagem Esquece a bagagem E na hora de embarcar E quando chegar Na reta final Vai perceber Que o pecado mortal Forma uma barreira Para atravessar Meus irmãos Ouçam o que diz O nosso Criador Nós precisamos De paz e amor Para não ficar Vagando ao é Meus irmãos Aqui na terra Somos passageiros Pra salvação Não existe dinheiro A maior riqueza É um lugar Lá no céu Música Música Graúda Essa canção Ela Mexe com a O coração Da pessoa Essa música Ela se tornou Ela se tornou A Uma Uma aula Uma aula Correta De ensinamento Você sabe por que A vida é essa Ela está falando A verdade Não tem outra saída Não tem outra saída É verdade E você teve bom gosto Para escrever Para ajudar a fazer Melodia boa E a letra Ela tem um Conteúdo De muita responsabilidade Tem Tem um Conteúdo Muito bom Eu gostei Obrigado É muito gratificante Isso Ouvir Um Testemunho De uma pessoa Igual a você Que é um eterno Conhecedor De coisas boas Então eu fico Mais emocionado Até De ouvir Isso E da sua boca Mas junto comigo Tem muita gente Que está em casa Vendo esse programa Nesse momento E sabe Que eu falei A verdade Tem gente Uma hora dessa Em casa Que está Limpando o olho Lágrima Tem de encarar A vida É um ensinamento Essa música É um ensinamento Isso aí Pode crer Agora Só de pensar De ir embora Eu já estou Com saudade De vocês Mas eu quero Que vocês passam O telefone Qual o número Fala o seu Nós vamos misturar O seu telefone Passa um número Só para não Não corram Aqui eu procurei Aqui um número Ah tem uma moça Guida Deixa eu ver aqui É não tem O nome dela Mas tem Arte Letras É lá de Goiás É lá de Goiás É do meu setor Lá É a mulher Que dá graf Que cuida Dos nossos panfletos Ah Arte Arte letras Letras É Parabéns Arte letras Continuar Continuar Na luta Tem um telefone Aqui da arte letra O DDD lá É 62 O número É 993 357 2 3 32 32 Isso Eu vou repetir Só para vocês Verem que é A arte letra Ela é responsável Pelo Trabalho Quase de todos Artistas De Goiânia Aqui O 62 É o DDD Você pode ver O número 993 57 23 32 Eu vou aproveitar e já passar o telefone meu Pode falar Pode falar o seu Meu telefone é o DDD 44 999 52 62 Vocês sabem porque as vezes eu falo Para os artistas falar Com um telefone só Porque com um telefone só É mais fácil comercializar do que por Dois, três, quatro telefones Com certeza Porque a pessoa não dá conta De marcar E é um telefone só que vai resolver Não é três, quatro Você não vê que nós falamos o telefone da Maria Soares Ela está de lado Com o chicote na mão Você sentia a rei Com o telefone Fala pra agradar ela O número do telefone Da nossa grande amiga Nossa Secretária Nossa companheira Nossa guia aqui em São Paulo É quem quiser Até vir no programa do Jeca Se quiser vir no programa do Jeca Liga nesse telefone É 974975496 Deixa eu ver É isso mesmo que você falou 011-974-975-496 É isso Maria Soares Maria Soares Mais conhecido Ela não gosta de falar marinha É mas Ela é grande Mas é grande ao povo É porque eu gosto de falar marinha É mas Marinha aquela que não está na sala Ela está na cozinha Eu ia falar mas Você trouxe na minha frente Que a marinha Ela é pequena Só no tamanho Mas no talento Na amizade Na responsabilidade Ela é muito grande Na sabedoria Alô 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 Londrina A rádio A rádio FM É A exclusiva 93.5 Exclusiva de Marinhá 93.9 O apresentador Grande amigo meu O companheiro Leandro Souza Vem de quando você liga lá né Ligo De vez em quando eu estou lá Sábado agora você ligou Maneu Procura Eu sei se já tinha saído Mas eu estou gravando Tinha uns encartei Ele gravou Telefone 62999980012 Beleza pura Agora É pra mim cantar a moda? Você escuta ele pra cá? Não Muito bem Então deixa eu cair A moda é boa Tinha unsinho na sanfona E todo mundo fazendo a festa aqui Eu vou embora Mas eu prometo voltar logo Se Deus quiser Um abraço pra Maninha Um abraço pra Dona Anja Diretora da TV E pro meu grande amigo Amauê Deixa eu cair Que essa moda é boa Olha Minha mulher é o rei Minha mulher estava com desejo Querendo comer queijo Foi no mercado comprar Na minha volta Na minha volta passei no bar do Tião Pus o queijo no balcão e começando a papiar Ali estavam o baiano e o mineiro O gaúcho, o fandangueiro bebendo e contando histórias Daí a pouco a gente se despediu Porém o queijo sumiu Alguém levou o queijo embora Será que foi o gaúcho? Eu acho que não O gaúcho gosta mesmo de churrasco e chimalá Será que foi o baiano? Eu acho que não é O negócio do baiano é da tapar e a carajé Será que foi o mineiro? Eu não sei se é Pois o mineiro é chegado Em viola, queijo e mulher Cheguei em casa e já estava escurecendo A mulher veio correndo Me encontra no portão Tão sorridente Me abraçou, me deu um beijo Perguntou cadê o queijo Veja a minha situação Contei pra ela o que tinha acontecido Que no bar do meu amigo Ninguém sabe, ninguém viu Enquanto eu fui tomar só mais um traquinho Um safado dos perdidos Pegou o queijo e sumiu Será que foi o gaúcho? Eu acho que não O gaúcho gosta mesmo de churrasco e chimalá Será que foi o baiano? Eu acho que não é O negócio do baiano é da tapar e a carajé Será que foi o mineiro? Eu não sei se é Pois o mineiro é chegado Em viola, queijo e mulher Será que foi o gaúcho? Eu acho que não O gaúcho gosta mesmo de churrasco e chimalá Será que foi o baiano? Eu acho que não é O negócio do baiano é da tapar e a carajé Será que foi o mineiro? Eu não sei se é Pois o mineiro é chegado Em viola, queijo e mulher Você quer falar Eu amo Você quer falar Você quer falar Eu não sei se é Porque eu não sei se é Você quer falar Se é Eu sei se é Você querähän